Então, a ideia do parque seria envolver o lado esquerdo apenas. Agora, o lado direito teria área desapropriável? Não, o lado direito é, mas aqui é pequeno esse pedaço. Isso aqui também é do francês. Quem plantou esses pinheiros, isso aí, tudo foi francês. Interessante. É o Jean... Jean Genévière. Jean? Jean Genévière. Genévière. Quando fizeram a estrada aqui na rodovia dos Mineros, aí o Jean plantou. Plantou esses pinheiros aqui. E do lado de cá, ele plantou os pinos. O lado esquerdo aqui é o parque. Porque a rodovia acabou cortando a propriedade dele em duas. Ele deve ter ficado bem triste, hein? É, na época, aqui nesse fundo aqui, que tinha o tanque dele. Adivinha, eu não vou agora. Adivinha tomar banho aqui. Os paredes dele aí, os guerreiros. Tem, tem ali. Não, não mora, mora tudo aqui. Ele não tem nenhum filho, não. Nada? Nada. E a Timbu, aqui a Timbu. A Timbu tinha... A Timbu tinha pinos. Agora, esses dias, ela tirou. Nós temos só dentro da beira da... E essa belíssima propriedade aí, a direita? A direita, por enquanto, é minha. Herança de meu pai. Herança de meu pai.